Muitas pessoas perguntam sobre que tipo de suplementação eu faço pra mim. Isso varia muito durante o ano, por exemplo, no inverno, eu moro na Europa, sempre tomo vitamina D, porque eu não tomo sol. Às vezes eu faço suplementação com alguma erva, dependendo do que eu estou querendo modular. Atualmente eu estou tomando ômega 3, eu tenho uma dieta baseada em plantas, não consumo nenhum tipo de alimento de origem animal. Mas os meus testes genéticos mostram a importância do ômega 3 pra minha fisiologia. Então eu faço essa suplementação, algumas vezes na semana pelo menos. E atualmente eu estou fazendo a suplementação de astaxantina, luteína e zinco, que são importantes pra prevenção de degeneração macular associada à idade. A degeneração macular é uma doença degenerativa da retina que provoca perda progressiva da visão central. É a principal causa de cegueira em países desenvolvidos e o meu teste genético mostra que eu tenho alto risco de degeneração macular relacionada à idade. Além da genética, outros fatores, claro, contribuem pra essa degeneração, como o hábito de fumar, que eu não tenho, e uma alimentação inadequada. Eu tenho observado que com o passar dos anos os meus olhos estão ficando mais secos, então por isso eu voltei a suplementar astaxantina e luteína. E voltei também a consumir um pouco mais de gordura monoinsaturada, presente no azeite, no abacate. Um dos polimorfismos associados à degeneração macular está no gene CETP, variação RS70-8273 e o alelo de risco é o alelo A. Outro gene que vem sendo estudado é o BCMO1, que codifica a beta-caroteno-monoxigenase 1, que vai converter a beta-caroteno em retinol. Variações nesse gene também podem aumentar o risco de degeneração macular pela falta de vitamina A. Se você é profissional de saúde e ainda fica confuso com esses testes da nutrigenética, te convido a fazer parte do meu grupo de estudos. Tem um curso online lá no meu site andreatorres.com.br cursos, além de acompanhar aqui o canal, porque de vez em quando eu faço alguns vídeos sobre os testes dessa área. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!